Oi Marina, oi pessoal do Japão Kutsuji, estou passando por agradecer a Marina especialmente e toda a equipe dela por terem desenvolvido esse guia que foi maravilhoso para a nossa viagem Arigatou gozaimasu Estamos sabendo muitas palavras em japonês e apaixonados por esse país Totalmente Grande parte dessa experiência positiva que a gente está tendo nessa viagem Eu tenho que agradecer ao guia que eu comprei da Marina Que nos deu um norte, quando você vai planejar uma viagem para um país que você não tem a menor ideia de como seja Você fica sem norte, para onde começar, para onde eu vou Eu quero conhecer tudo, mas não dá, não dá tempo Então a gente se baseou no guia, a gente, né gente? Porque eu montei o roteiro e o Nicolás colocou tudo na mala e veio comigo Sem saber nem por onde ia Então a partir do guia a gente conseguiu planejar tudo que a gente queria fazer por aqui A gente conseguiu ter uma noção, né, de como são os deslocamentos Como são quais os melhores hotéis para ficar, as melhores localizações As coisas mais legais para fazer E depois eu fui colocando, acrescentando outras coisinhas que eu queria também E aí já ficou muito, muito mais fácil a nossa vida Então, muito obrigada Eu espero que todo mundo tenha a oportunidade de vir uma vez, pelo menos, para o Japão O Japão não é só uma viagem, é uma experiência de vida que todo mundo deveria ter Tchau! Obrigado!